Bom dia a todos. Havendo o colo regimental, damos início à 14ª reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento da Câmara Municipal de Assis. As proposituras da pauta foram distribuídas aos relatores da seguinte forma. Projeto de Lei nº 151 de 2024, de autoria da vereadora Vanessa Eugênio, dispõe sobre a denominação da Rua C do loteamento residencial Bela Vista de Rua Olímpio Efngen. Relatoria Vereador Fernando Vieira. Projeto de Lei nº 152 de 2024, de autoria da vereadora Vanessa Eugênio, dispõe sobre a denominação da estrada ASS 455 com o nome de estrada ASS 455 Pedro Reco. Relatoria Vereador Pastor Edinho. Antes de colocar os projetos em discussão, gostaria de comunicar à população e ao público que nos assiste também, os servidores dessa casa, que se fazem presentes aqui na nossa sala de reuniões da comissão, que o Vereador Douglas Henrique de Azevedo Terra apresentou ofício à diretoria, ao departamento legislativo dessa casa, na última sessão ordinária, em virtude do seu quadro de saúde, está em tratamento na sua residência e nós estimamos a sua melhora. O ofício lhe pede aí uma semana e acreditamos que na próxima sessão ordinária já esteja presente. Então, nossos votos aí de melhoras ao Douglas e que logo logo ele esteja conosco aí fazendo um trabalho legislativo excelente que ele sempre tem feito. Em discussão, os projetos da pauta? Peço palavras, Sr. Presidente. Boa palavra, Vereador Pastor Edinho. Bom dia a todos. Bom dia. É um projeto importante da Vereadora Vanessa, de denominação de rua, uma família bastante tradicional, muito preocupada com a nossa cidade. Então, com certeza que nosso parecer favorável a esse projeto de denominação de rua, que é a denominação lá da estrada SSS 455, pode denominar estrada SSS 455, Pedro Reco. Então, já tenho meu voto favorável e também já desejo ótima recuperação ao Vereador Douglas Azevedo. Obrigado, Vereador Pastor Edinho. Também adiro aí ao parecer de Vossa Excelência, no sentido de ser favorável ao projeto 152, de autoria da Vereadora Vanessa Eugênio. É, novos colegas, novos colegas e demais membros aqui presentes da Casa Legislativa aqui em treinário, servidores, né? Nós também temos aqui o PL 152 de 2024, também de autoria da Vereadora, desculpa, 151, né? Também de autoria da Vereadora Vanessa Eugênio, que dispõe sobre a denominação da Rua C, do Loteamento Residencial Bela Vista, de Olímpio FGEM. Acho que agora acertei a pronúncia. Está sob minha relatoria, também parecer favorável. E vamos seguindo também aí o curso normal, que eu acredito que seja um projeto simples, um projeto que não demanda muitas questões. E, sim, a gente vê a cidade crescendo, os loteamentos acontecendo. E a gente tem a graça, né, pastor, de termos várias ruas para denominar nessa legislatura. Sinal de que teve muito loteamento, a cidade cresceu, a cidade avançou. Acabou sendo comum nessa comissão a gente sempre ter um projeto de denominação de via, porque realmente a cidade expandiu, são vários loteamentos que surgiram. E aí a gente agradece todo o esforço público das instituições públicas, tanto o Câmara Municipal, como também o Poder Legislativo Municipal, o município de Assis, fazendo um trabalho brilhante através dos seus servidores, né, sejam agentes políticos ou servidores públicos de carreira. Fazendo o melhor para o Assis, a gente fica muito contente. É verdade, Fernando, as suas palavras realmente são verdadeiras, porque toda a população vê, né, como a cidade nossa cresceu, como houve um desenvolvimento extraordinário, né, e através disso nós vemos, né, os loteamentos e as denominações de rua. Então, a gente acredita sempre na nossa cidade, e a nossa cidade está de parabéns com o seu desenvolvimento, e tem muito acontecendo. Maravilha, pastor. Nada mais sendo tratado, é encerrada a discussão. A comissão aguardará o voto do relator, na simples aposição de sua assinatura, e dos demais membros da comissão, implicará na concordância total com a sua manifestação. Não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrada a presente em união. Bom dia a todos, muito obrigado a todos. E aí